Fala galera que acompanha o canal, o Máscara do BR, estamos com mais um episódio de Mad Games Taikon 2 E vamos iniciar aqui o nosso modo difícil, tá aqui ó, Project Shares, tem vários Esses que são vermelhos galera, porque teve atualização e eles ficaram zoadão, né Como foi o modo médio que eu tinha explicado no primeiro episódio aí Clica aqui Então assim, eles estão fazendo pequenas atualizações praticamente quase todos os dias, né Eles colocam as modificações, uns negocinhos, uns ajustes e tal O jogo sempre tá sendo aí modificado Bom, deixa eu só conferir um negócio aqui É difícil, tá vendo? Difícil, tá certo Bom, no episódio passado a gente tava sofrendo, tô com 54 mil só, mas eu peguei empréstimo, né E, mas a gente fez todas as salas, né E a gente lançou esse jogo de futebol ali E teve uma nota de 74 Eu quero ver se eu consigo fazer agora uma sequência dele Eu não sei se eu já fiz o relatório, deixa eu dar uma olhada aqui Criar relatório de jogo Já, porque ele não tá aqui Aqui só tem jogo ruim Tudo bem, então a gente pode fazer a sequência sim, né Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa Eu tenho essa sala aqui que eu preciso demolir Eu posso até transformar ela numa sala maior De descanso quando a gente estiver aumentando ainda mais, né Aqui a gente tem algumas coisas pra fazer Mas eu estou com pouco dinheiro, eu não quero abusar disso Então, vamos direto pra sequência Se eu ver no jogo, sequência Futebol Mask B+, vamos deixar Vamos colocar aqui o número 2, né Futebol Mask 2 Mantém isso aqui também Não precisa mexer em nada A Engine Deixa eu ver se eu tenho uma Engine melhor Caratística 12, 12 É, só tem essa Então, vai essa aqui mesmo PCzão Super Nintendo Super Nintendo Nintendo É 16 bits Super Nintendo é 32 bits Apple II É isso mesmo, né Vocês estão profundindo? Tinha um que era de 8 bits 16 bits 32 bits 64 É Super Nintendo é 32 bits Porque depois veio o 64 Não é? Nintendo 64 Que é 64, né? Por isso que eu diria 64 64 bits E depois tem o 128 bits, né? Que aí já entra o Playstation 1 Se eu não me engano Ou o Playstation 2 Agora eu confundi Mas eu acho que é mais ou menos isso O Nintendinho é 16 bits Super Nintendo é 32 E o 64 é 64, né? Nintendo 64 64 Eu acho que é isso Não é possível que eu esteja doido Mas tudo bem Deixa nos comentários aqui Se eu estiver errado Vamos lá Aqui mantém Aqui Ó, você pode ver que a gente fez o relatório A gente já descobriu que a gente acertou duas coisas Eu vou pegar as cartinhas Pra gente poder ver o que a gente precisa melhorar aqui, né? Então vem aqui, ó Futebol Mass Que tem 10 cartinhas Isso é bom Quanto mais cartas, melhor Cadê minha caneta, mano? Ah, tá aqui É muito difícil Então, mais fácil Há muita violência Menos violência Inovação Agora querem inovação Inovação Casuais Mais fácil Pra iniciantes Nossa, eles querem tudo também Mais longo Meu Deus, tem muita coisa aqui Os caras me dão muita carta, velho A história não pode mexer Geralmente Adorar a jogabilidade Adorar, adorar, adorar Pronto, é isso Ok, vamos lá então Eles querem mais longo Aí eu quero saber Da onde eu vou tirar pontos, né? Porque eles querem tudo aqui Eles querem mais fácil Pra iniciantes Eles querem mais inovação Onde que eu vou tirar ponto? Eu vou tirar de personagem, né? De nível, eu acho Casual Menos violência É mais fácil, né? Eu acho que eu mexi em tudo Eu acho que eu mexi em tudo Eu acho que eu mexi em tudo A nota tem que ser Pelo menos melhor, né? Eu tive um lucro de 436 mil O melhor é a melhor, né? 20 de espaço Vamos ativar tudo aqui E tira 3 vermelhos, né? Tira esse vermelho Esse Aqui dá 5 pontos Aqui dá 6 pontos Aqui dá 2 pontos Tira esse também Pronto, 20 Maravilha Vambora Quanto fazer 35 de hype A gente já ganha de bônus Por causa dessa sequência Melhora a jogabilidade Melhora todas as jogabilidades Aqui o áudio Nossa, esse jogo vai ficar caro, mano E quanto mais passa os anos Parece que fica mais caro Pra fazer os Os movimentos, mano Ficou lascado Olha lá Já tô com 1 milhão e 300 já Devendo Caiu a casa, mano Deixa eu ver se tem funcionários Eu preciso de colocar mais gente No tester e no gráfico Tem pouca gente ali Deixa eu ver se eu acho gente aqui, ó Tester Mil Milzão Aí sim, meu compadre Aí sim 44 de mil Tester Vai pra lá Vem pra cá Vem pra cá Ah, aqui só tem tester também Ó, outro de mil Mas esse aqui é 30 Deixa eu ver gráfico Ó, tem um gráfico Supremo aqui, né Só que esses caras Comem muito salário, mano Cara, é bom? É bom Mas come muito salário Nossa senhora, mano Olha lá Saiu do mercado Futebol máximo Ficamos no lucro 437 mil Muito bem A gente gastou nele Foi 1 milhão e 400, né Nesse aqui parece que foi 1 milhão e 300 Alguma coisa assim Tá na pegada Tá na pegada Vamos ver o lucro, né A gente vendeu 2 milhões e 200 Praticamente Vamos ver Vamos ver Tinha que fazer as características De engine Mas eu tô sem dinheiro, mano Esse jogo tem que salvar nós, mano Senão eu tô lascado Ou ele salva Ou a gente chora Eu tinha mandado o cara bom Daqui embora, mano Porque ele tava comendo salário, né Mas agora eu me arrependi Agora bateu o arrependimentozinho Olha, tem outro Ótimo Manda pra cá Gente, ó Gente capacitada Pra fazer o jogo As salas estão Maiorzinhas aí A gente seguiu as cartinhas O que os fãs querem Pô Tem que sair Pelo menos um 78 Aí Pela vez que eu falo isso Dá ruim, mano Eu não quero ter gorado O negócio, não Mas Eu não quero ter gorado, não Mas tem os custos De produção de console Não tô fazendo console Não tem nem dinheiro Pra fazer nem a pesquisa Que custa 10 milhões, mano É louco Eu tô pobre Tá bagunçado aqui, né Quando eu tiver dinheiro, mano Eu vou organizar isso aqui tudo É porque A crise tá braba Eu vou fazer um stand médio, mano Quem vai fazer o maior, mano? Muito bem Tá com hype de 53 agora Tá bom Mais que isso Eu não tenho dinheiro pra pagar, não Ó, os testes Quase terminando Aqui também Entre 40 e 60 Horrível Mas nós estamos com 93 bugs Vamos ver se melhora Continua o desenvolvimento Ainda falta 1 de gráfico Falta 2 de som Falta 1 De jogabilidade Existe a possibilidade De dar uma aumentadinha Mas Tem que torcer aí, mano Apesar que ainda vou fazer O marketing especial Pra poder Ganhar 3%, né Esses 3% Às vezes Dá um pulo Podia ter um marketing especial Que dava mais do que 3%, né Levando em conta O que a CD fez Com o Cyberpunk, né Enganou todo mundo Todo mundo comprou E depois foi uma merda Muito bem Eu tirou os bugs Tá fazendo polimento Eu vou fazer já O marketing especial Quando eu termino os bugs Eu faço O marketing especial Ó 25 mil Só falta o pessoal do som Tá devagar ali Agora A demo A gente vai ganhar uns Um pouquinho de hype a mais Nem pouco Quer ver? Ó lá Mais 4 Mais 3% E já dá pra gente lançar ele Nós estamos em qual mês? Em agosto? Bom que a gente vai pegar Uma boa época aí Do natal, né Agora estamos em setembro Vamos lançar, vai Entre 60 e 80 Se eu tirar um 78 Eu ficaria muito contente Então jogo, por favor E ajude aí Na minha meta Vamos ver Ó Esse aqui, né 6, 4 estrelas Bora Chegou a hora Ah não, mano Foi pior que a nota do outro Cara Só não me engano Que sacanagem, mano Eu mudei tudo Que ele pediu, cara Nossa Que sacanagem Quer ver, ó Viu? Jogos Avaliações Ó Futebol Mask 2 1 ponto a menos, cara 1 ponto a menos É zoado isso aqui, mano Eu mexi em tudo Que ele queria Ih, trolou Bom Qual é que eu vou fazer Os contratos rápidos Que eu tô precisando de grana Ah, ele vai me ligar O Inicie automático aí Ah Contratos rápidos Deixa eu selecionar Isso aqui tudo Aí Vocês Fazem um relatório Do Caraca, mano Que que ficou zoado Nisso Não consigo entender Atualização De Atualização Grátis Aqui Vai Tá bom, vai Fala positivo Pelo menos Tá bom Mas achei zoado Porque eu fiz Tudo O que eles Queriam É Contrato rápido Vocês também Tem 3 contratos Rápidos Aqui, ó Qualquer trocada É muito bem-vindo Porque eu tô com Funcionários Bem caros Aqui, né Tem que fazer 2 contratos Rápidos Pra poder pagar Ó Aí sim, hein Aí sim Você me deixa Muito contente, hein Injine Quintão Eita Mas aí sim Meu compadre Aí você me deixou Contente Muito bom O Injine Vai salvar nós Vai ser uma grande Atualização De 50 mil Aqui, mano A gente tá na corrida Agora, né 50 semanas Pra corrida Só que se eu não me engano Eu não tenho jogos bons De corrida, né Foi a primeira que a gente teve Quer ver, ó Avaliações Foi esses 3 aqui, ó O melhor foi 46%, né Não sei no que eu errei Eu posso tentar fazer o melhor Pegando as cartinhas, tá Mas Car Sorte Não deu sorte, não Car Sorte Vê se tem cartinha Desses Jogos de carro Aqui, ó 8 cartinhas Dá pra gente Tentar Fazer um jogo De corrida aí Mas a probabilidade De sair uma nota ruim É grande, né Então Não sei Bom Será que eu vou fazer, mano? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui Na concorrência das engines Ó, nós estamos com 12 de características Aqui Os caras já estão com 17 Nível 2, né 40 mil os caras estão cobrando Mas já tem 3 engines Nível 2 E algumas nível 1 A nossa já está no nível 2 Porque a gente colocou Algumas características De nível Na realidade foi Uma característica De nível 2, né Então assim Ela está meio boa Mas está barata, né Está custando 9 mil, ó Enquanto a concorrência Está custando 5 10 Só essa aqui Que está barata, né Porque ela tem 5 De características O resto é tudo 10 15 E aí vai subindo, né A nossa está Num preço bom Cara, eu não sei O que fazer agora Eu poderia Tentar lançar Realmente o jogo De corrida Mas eu estou com medo Por causa que Eu estou com medo Olha lá O banco já está avisando Mas Eu estou na esperança De que a gente Vai ficar no positivo Estou na esperança Estou na esperança Vai começar agora O Natal Lá 654 As coisas estão Indo bem Vamos ver Tem quantas semanas Mesmo 46, né É, mano Eu não sei Se vai dar tempo Porque eu estou esperando Sair do negativo O banco Sai o aviso Do banco, né Para mim fazer Uma nova dívida, né Ficar no vermelho De novo Opa, enjane de novo Aí sim 300 mil Agora Muito bom Isso aí, pessoal Vamos pegar Nossas enjainas Que é barato Nossas enjainas Estão baratos Não ganhando nada Aqui, né Ainda vai chegar O dia De a gente Ganhar as coisas 184 mil negativas Está indo bem Já já vai sair E a gente faz Mais um jogo 22 111 Eu vou lançar Um updatezinho Aqui Ah Ah, esse aqui Vai 50 Quase saindo Já saiu Saímos do negativo Muito bem Então agora A gente já pode Deixa só sair O aviso do banco Que a gente vai fazer Um jogo Vou lançar um jogo De carro Porque eu preciso Melhorar também O meu nível De carro Ter mais Relatórios bons Para poder Ih, criou negativo De novo Por que? Aqui eu vou pagar O salário Desfuncionário Funcionários Muito caro Aqui Vamos deixar Esse aqui Ativado Por enquanto Até sair A mensagem Do banco Ali E nós temos Poucas semanas 38 semanas Não sei se vai dar tempo Para lançar Um jogo Não Eu poderia Focar na Engine Mas Eu preciso De um jogo É o melhor ganho Porque Engine A gente não é Garantido Caraca O aviso do banco Não vai embora Banco Eu já tenho dinheiro Chega Dá pena Que eu tenho dinheiro Não Aí Saiu Bora A gente faz o seguinte Desenvolveu o novo jogo Vamos copiar O conceito Lá Do Card Sorte 46 pontos Ele tem Bora copiar Esse aqui E vamos colocar Drunk Mask Muito bom Eu vou selecionar O B mais Vai ser o custo alto Eu estou com medo Realmente Estou com medo Não estou mentindo Por causa da nota Mas a gente tem Que ter coragem Um pouco de coragem Na vida Empresas Eu não tenho Empresas Aqui Então eu vou colocar As religiões Vai Para o que tem a ver Tem algumas Religião É que parece Presa Mas não vamos Entrar em polêmicas Vamos aqui Clica nesses aqui Seleciona os três Próximo Próximo Eu vou colocar Mais um idioma Aqui Vender para os italianos Agora vem as cartinhas Más Sorte Car sorte No caso Vamos lá Mais fácil Menos violência Inovação Avançados Iniciantes Iniciantes E a história Aqui Já Deixa para lá Pronto É isso aí A gente modificar Isso aqui Certo Vamos lá Inovação Avançados Avançados Mais fácil Iniciantes E menos violência E aí Será que vai Agora Só que estou devendo Dois pontos Deve para tirar Da onde Personagem Nível Ninguém falou nada De nível Né Ninguém falou nada Seleciona aqui As características Dezenove Falta um Só que agora Acabou Só tem vermelho Né Pelo que eu estou vendo Vermelho 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 Vamos ver Que tem Maior vermelho Seis pontos Quatro pontos Dois pontos E sete pontos Então vai tudo mesmo Pistola laser O que tem a ver Pistola laser Com corrida Né Mas tudo bem Tem sete pontos Agora que Oxi Estou nem aí Vamos lá Vamos gente Chegou a hora Esse jogo Tem que dar bom Somos em alta qualidade Grátis Bom Estão fazendo aqui O joguinho de carro O jogo de futebol Está vendendo Está negativo Está caindo as vendas Seria bom Eu fazer o seguinte Olha o que eu vou fazer Eu vou demolir isso aqui E vou fazer uma salinha aqui Provisória 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 Desenvolvimento Por que Que eu vou fazer isso Acho que eu vou ficar muito apertado Para três Deixa só esse aqui Só esses dois Vamos colocar um ar-condicionado Aqui Vamos colocar uns negócios Na parede Pronto Vamos contratar dois caras Aqui rapidão Ó Design de jogos Estão bem caros Deixa eu ver Programador Também está caro Mas o cara tem 44 pontos Vem pra cá Vem pra cá E vou fazer uma atualizaçãozinha Vou deixar aqui Para fazer a atualização Porque eu estava ocupado A outra Desenvolvendo o jogo Então Faz aí Vê se tem mais algum funcionário É Tudo caro Né cara Apesar que essa sala De desenvolvimento Aceita qualquer Dos outros Aí né Vou dar um cara de som Então E jogar pra cá Vai Muito bom Tudo sendo feito Estou devendo Um milhão e duzentos Cadê a Zenjine Pra salvar nós Aí Ah que eu só fico No vermelho Ó Mais 200% Da taxa de empréstimo Se não precisar de empréstimo Eu estou lascado Aqui Não está fácil Não Vou deixar ele Fazendo contrato Rápido Enquanto isso Porém que eu estou pagando Muito funcionário Aqui A dívida de funcionário Está alta Aquele jogo Existe a possibilidade De não ficar no positivo Existe Vou mentir As coisas estão Complicadas Para a gente Não está Tranquila não É engraçado Que o som É o que está Dando menos ponto Aqui Sendo que tem Três peões Trabalhando ali Também Fazer mais um Update A gente A gente pode Devorar muito Não Se cai Muito Aqui Uma Bisteirinha Ele já está Em 187 Negativo Será que Chega no positivo Entre 50 e 70 Interessante Interessante Continuar Eu acho que Ele vai ficar Na mesma pegada Dessa aqui Vai dar uns 70 71 De nota O que é pouco Eu queria já Começar a tirar Acima de 78 Aproximar Dos hits A gente não lançou Nenhum super hit Ainda E isso é triste Já estamos em 87 Na hora Hora de tirar O super hit Menos 96 mil Menos 64 Está vendendo Quase 30 Isso é bom Ele provavelmente Vai sair Mas Não vai ter Tanto lucro A questão É a gente Não perder dinheiro Apesar que Eu não vou conseguir Pagar meus Minhas dívidas No banco Ai cara Cadê a Zenjai Só a Zenjai Salva Tem que colocar Assim na parede Só a Zenjai Salva Dá uma plaquinha O último episódio Ficou longo Né galera Acho que ficou Uma hora e 17 Alguma coisa assim Play de games É um jogo Que você vai jogando E você nem percebe O tempo que passa Então assim Eu não estou cortando Não estou cortando nada Para vocês verem Todo o desenvolvimento Bom Vamos fazer aqui O marketing especial Já Já terminou ali Se a gente ganha Mais nota Aí Olha lá 44 mil Positivos Já temos Um lucrozinho Aí né Um lucrozinho Faz uma demo Aqui O gráfico Terminou O som Terminou Todo mundo Já terminou Já poderia Lançar esse jogo Já estamos Quase chegando No meio do ano Vai ter a convenção Né Eu acho que seria bom A gente esperar a convenção Para poder eu ganhar Um pouquinho mais de hype Na convenção Mais 14% E ainda vou ganhar Mais um pouquinho Na convenção Que está quase chegando Na primeira semana de julho Vamos ver O banco Cuidando a minha Visbonado Tranquilo E A convenção Vai vir agora Lá Vou fazer uma convenção Grande Que eu vou divulgar Esses dois jogos Apesar que aquele Está quase saindo Do mercado Mas Qualquer coisa É muito bem vindo Né Joga pra cá Manda fazer Eu vou ganhar Bastante fãs 4 mil fãs Aí E Já podemos lançar O jogo Então Vamos concluir Entre 60 e 80 Isso é bom Existe a possibilidade De a gente chegar No 78 Mas eu não estou Tão confiante Assim Procurar um publisher Lembrando que É jogo de carro Nós temos esse aqui Com 6 e 4 estrelas É É Rui que não tem nenhum De 4 estrelas Que paga 7 Né Aqui ou mais Ó Tem esse aqui de avião De simulação Né Ele paga mais Mas não tem nada a ver Com Com carro E aí Acho que é melhor A gente seguir as regras Do jogo Né Vamos 4 estrelas 6 mesmo É o que tem Para hoje E vamos Né Vamos lá E Olha mano Quase o 78 Que eu tinha falado Mano 77 Melhor nota Que nós tiramos Até agora E lembrando que Eu peguei os conceitos De um jogo De 46 De nota Então a gente fez Uma modificação Ali E deu resultado Ou seja Ponto para nós Muito bom Gostei demais Estou muito contente Vou até Mandar esses caras Já fazer Ficar aqui Para pegar O Contratos Rápidos Né Assim que você Alguém bater no portão Né Contrato rápido Vamos pegar Depois eu faço o relatório Não tem problema Não Aqui não tem Eu vou fazer um Updatezinho Já Aí ó Muito bom Futebol Mask Ele ficou com 55 mil Porque ele estava Quase nos 100 mil Né É porque eu paguei O stand Convenção Games Para poder dar hype Para ele Então ele divide O custo da convenção Com os jogos Que participaram Entendeu Por isso que ele Deu uma caída Mas mesmo assim Está no positivo Né Não sei se valeu a pena Que eu estava com quase 100 mil Olha o banco visando Aí ó Vamos fazer o seguinte É que já tem ali Né O que eu poderia fazer Atualização de Injine Eu estou devendo Né Apesar que não tem Cartinha ainda É porque vai mudar Ali Deixa eu ver Um negócio aqui Vamos fazer o seguinte Pesquisa de mercado Vamos ver qual vai ser A próxima tendência Esses caras aqui Eu não sei o que fazer Com eles Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho 116 mil De lucro No primeiro Vamos ver qual que é O próximo Simulação E pássaros Eu acho que eu não tenho Simulação Não tenho simulação Tem que fazer Porque vai aumentar Nossa dívida Bom É aquele negócio Tem jeito Não tem jeito Vou acelerar Isso aqui 865 mil negativos Tem 11 meses Passando essa dívida Mano Já está criando Atualizar nossas Injines Mas Sobra dinheiro A gente fica sempre No limite Incrível Acho que vai começar Sobrar dinheiro Quando eu tirar Notas 85 Que o jogo Vender pra caramba Deve ser isso É É Fazer o relatório Eu acho que eu não fiz o relatório ainda Faz o relatório Aqui É o relatório de jogo Do Trick Masters Masters não Mask Trick Masters Olha a ideia Meu Deus Muito bom A gente vai tirar A gente vai tirar 150 mil De lucro De pássaro Não tem problema Acho que é Bissimulator O nome do jogo Olha lá 149.400 Quase 150 mil De lucro O importante é a gente ficar no positivo Olha os nossos jogos aqui Renda Os últimos jogos Apesar que aqui não está por data Eu acho que está Não sei se está Eu acho que não está por data Eu acho que aqui está por positivo Indo do melhor Para o pior O melhor em lucro Foi o Evolution 2 Ele tem uma nota de 72 Foi lançado no ano de 83 Não faz tanto tempo A gente poderia até fazer uma sequência dele Mas ele é de puzzle Então tem que esperar chegar a puzzle novamente Vamos seguir ali Para poder A gente tem que aproveitar Todos os pontos positivos Para poder Não ficar no negativo Esse polvo aqui está devagar Olha lá Simulação e pássaro Estou devagar demais Deixa eu colocar mais um peão aqui Bora, bora, bora Fazer um update Está caindo as vendas ali Espera aí que está caindo as vendas Atualização Aí Agora pássaros Tem pedra Tem pássaros Tem frutas Tem uns negócios estranhos aqui Cadê pássaros? Faz aí rapidão A gente já vai lançar esse jogo Muito bom É pior que vou gastar dinheiro Eu tenho que sanar o banco primeiro Né, cara Droga Ainda tem isso Eu poderia já ir lançando Uma trilha do 8 Se não fosse a questão do banco Não tem dinheiro Não está sobrando dinheiro Estou pegando negativo Uma pena, né? Olha lá Está chegando cartinhas do Truck Master A gente podia fazer uma sequência Olha o negócio aqui 78% de corrida Eu poderia lançar um jogo de corrida aqui Sequência do Truck Master E ficar de boa Em vez de tentar arriscar o simulação Que a gente não lançou nenhum jogo de simulação ainda, né? E deixar para lançar essas coisas Que são a primeira vez Quando A gente tiver dinheiro sobrando, né? Eu acho que seria melhor, mano Eu lançar um Truck Master Truck Mask 2 E... É Acho que seria mais viável Não sei Ó Melhor gráfico para nós, hein? Mais um prêmio de gráfico para a gente A equipe de gráfico aí está Está de para-choque, hein? Muito bom Isso é bom que vai dar mais hype para a gente E vai vender um pouquinho mais, né? E vai entrar Já entrou Natal, né? Também Está faltando agora as Engines, né? Esse tempo não aparece ninguém comprando a Engines A concorrência das Engines tem aumentado muito, né, cara? Ó, tem muita Já tem nível 3 já, cara A gente está falando muito para trás na Engines Eu só quero tirar esse... 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 O ícone do banco ali Senão... Ele é muito perigoso, mano Aqui para fazer suporte Esse cara está parado ali 450 mil negativo Eu não sei se vai dar tempo Para poder A gente ficar no positivo Porque... Sei lá, mano Tem Não sei, não sei, não sei, não sei de nada Não sei de nada Difícil É, por isso que é o modo difícil, né? Eu queria que fosse quase um difícil Por isso que se chama difícil, né? Agora a gente descobriu Por que é que se chama difícil Está vendo? Quase 40 mil, né? Por semana ali Já já a gente chega no positivo Tudo bem que eu estou pagando Muito salário de funcionário aqui Mas muito Quebrando minhas pernas, mano Eu devia mandar esses funcionários todos embora Quando eu pego esses contratos rápido aqui Já paga bastante funcionário As vendas estão caindo Deixa eu fazer mais um Deixa eu fazer mais um Atualização aqui Atualização tudo caro, mano 200 mil negativo Estão quase chegando Bora, bora, bora Eu vou pagar salário agora Na primeira semana do mês Olha lá, 247 Eu consigo sair desse negócio Um ciclo sem fim Alguém pega um contrato aí Por favor, mano É, pegaram um contrato ali O banco está caindo muito as vendas, velho Muito, 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 muito Pera, eu estou devendo muito banco, cara 1.700 já 100 mil 92 mil Aí volta para 150 mil Por causa do primeiro mês pagando funcionário, né Cara, ninguém para comprar engine Ninguém para fazer nada Vai dar não Vai dar não Falta 3 meses Pelo ritmo das coisas Vai dar não Pela primeira vez A gente ficou no positivo naquele jogo ali Mas a dívida foi maior Eu não sei por que, né Se a gente pagou tudo 100 mil Não sai de 100 mil, mano Sai de 100 mil 70 mil 134 mil Porque Por hora de verão Menos 30% de unidades vendidas Ah, obrigado Eu precisava disso Vou pegar empréstimo de novo mesmo Droga Bom, vamos lançar a sequência então Do Truck Master aqui Sequência Lascado, cara Tá pássaros, né Tá pássaros lá em cima Pelo menos a gente acerta uma coisa Aí Esse aqui tá com 8% Eu acho que deve ter alguma coisa melhor aqui Ó, tem o da Apple Que tá com 11, né Ó, o primeiro Master System aqui, ó Vou pegar o da Apple Que ele vai durar mais tempo Vamos trocar a proteção Quanto a pirataria Bom, olha o tanto de verde Que a gente tem, cara Retira 74 Eu não consigo entender essas coisas Mas tudo bem, né Quem sou eu na fila do pão Deck Master É porque tá no nível difícil, mano Cadê? Aqui, ó Nível avançado Só tem essas duas informações Tá Também tá Tô quase todo certo, né Nível E avançado Tirar uns vermelho aqui Pode tirar um vermelho aqui, ó Pronto Manda fazer Manda fazer Tudo aí Vamos ver se a gente consegue Tirar uma nota melhor, né Porque a gente tá seguindo a lógica, né Mas Se vocês tem alguma dica Deixem no comentário Gosto de ouvir vocês também, né Porque assim A teoria Eu tô seguindo tudo O problema é que minha Injarn Ficou muito defasada Mas como eu tô lascado mesmo Bora fazer Bora pro nível 3 Será que é obrigatório Tipo você colocar Todas as características Dentro da Injarn Uma coisa que eu nunca descobri Até hoje, né Depois eu vou perguntar Lá na comunidade Pra ver se eu Eu encontro essa resposta É Você é obrigado a colocar Todas as características Ou só as maiores Na Injarn Será que o povo procura Pelo nível de tecnologia Ou pela quantidade De características Eis a pergunta, né Alguém consegue responder Essa pergunta? Isso seria muito bom saber Porque aí Eu ia economizar Uma boa grana Eu vou tentar fazer Pegar só os maiores Vou ver só o nível médio 1800 fãs aí Pera, pera, pera Número de meses Nossa, mano Quase que dá game over Sabe por quê? Porque eu peguei o... Caraca, velho Eu não tinha visto isso Nossa, que vacilo Porque eu peguei o empréstimo E já gastei em seguida Eu tinha que ter esperado Sair o ícone do banco Que loucura que eu fiz Nossa, quase que eu vou pro brejo Se eu ainda não for pro brejo Porque o líquido não tá saindo Apesar que eu tô no positivo agora Nossa, mãe do céu Entre 20 e 40 Mas ele tá com 98 bucks Continua o desenvolvimento Olha lá Saiu o ícone do banco Ainda bem, mano Quase que eu vou pro brejo Bom Engraçado que ele se dera mais rápido Ficou só entre 20 e 40, né? Não entendi Mas vamos ver se melhora Mais um jogo no lucro Mas é um lucro que eu sempre tô negativo, né? Eu não consigo entender É porque é um lucro que não consegue pagar os funcionários, né? Ele paga ele mesmo o jogo em si Mas eu não consigo Mas eu não consigo Os gastos que eu tô tendo aqui Com funcionários Com as coisas Tá muito alto, né? Eu teria que tá lançando Um monte de jogo Ao mesmo tempo Só que eu não consigo lançar Um monte de jogo ao mesmo tempo Por causa do aviso do banco Se não fosse o aviso do banco Eu conseguiria, né? Ficaria devendo e tal Mas lançava aí uns 3 jogos aí Deixava vendendo E fazia 3 vezes lucro, né? Mas Tá muito complicado Eu teria que tá com um jogo Com muito lucro Com muito Detonando, né? Pra mim poder pagar tudo Tá complicado, mano Mas a gente tá sobrevivendo Pra 1088 já Não é difícil, né? A gente tá sobrevivendo Ó, já tirou Vamos fazer o marketing especial Pagando 4 funcionários aqui Que eu não tô nem usando, né? Fazer aqui a demo Mais 12% pra gente Mais 3% E a gente já pode lançar, né? Vamos lançar isso aqui Eu acho que não falta mais nada, não É o que tem pra hoje Concluir desenvolvimento Entre 50 e 70 Tomamos no zóio Eu não sei porquê Entrega porque Tá simulação lá em cima Mas Tava falando que É 78% né De coisa pra nós Não consigo entender, mano Eu fiz tudo que tinha que fazer Agora Agora A gente se lascou bem bonito Agora foi bem bonito Muito bem bonito 69 Era pra tá com 78 Deixa eu ver o negócio aqui Não, ainda não foi liberado Só em 93, tá? Bom, a gente se lascou Se lascou Não adianta chorar O lente derramado, né? Esse jogo vai ser um fracasso Fazia tempo que a gente Não ficava no vermelho, né? Mas agora já era Infelizmente Nem tudo são flores Cara, que complicado, né, mano? Complicado Pelo menos o banco não vai dar aviso, né? Porque eu tô no positivo Por enquanto Faz sentido, velho As notas do negócio estão boas Só por causa da simulação Estava 78% ali, mano Cadê? Ih, rapaz Caiu Eu acho que isso aqui varia, né? Ele tava com 78 Agora tá com 65 Estão aí? Bom, eu vou autorizar a minha engine Eu coloquei uma característica nível 3 aqui, né? Vai que eu vou Empolga com a minha engine Cadê? Vou usar a engine Vou pegar esse aqui, vai Aí Já vamos ter uma engine Com o cara que existe Que é o nível 3, né? Olha como as vendas Vão caindo rapidamente, né? É Terrível, mano Bom Bom, galera Vou terminar esse episódio por aqui Mad Game Style 2 Estamos em 88 Tá muito difícil fazer lucro Eu tô devendo a alma pro banco Ó 3.750.000 Não tem jeito Eu não consigo, velho Eu não consigo Eu tô tentando seguir os conceitos Eu nem ganhei nada agora aqui Seguindo os conceitos Eu tenho que seguir a tendência Ou seja Porque assim Isso que eu fiz Eu fiz no médio E dava muito certo Mas pelo difícil eu já vi Você tem que seguir todas as riscas Todas as regras Ou seja Se tiver simulação Vai fazer jogo de simulação Se tá escrito Passa Coloque Passa Fica tudinho certinho Siga o conceito do jogo Faça o relatório do jogo ali Né? Um controle de qualidade Passa tudo Porque senão Não vai dar É desse jeito Infelizmente Então o próximo jogo Deixa eu ver quantos semanas tem Simulação 26 Eu acho que não dá tempo Deixa eu ver qual que vai ser o próximo Esquisa de mercado Se você não seguir Se você não seguir a risca Não vai dar Tá na cara já Então não tem jeito Tem jeito Vai ter que ser assim Até que a gente tira um jogo aí De nota acima dos 80 Poder ter um lucro muito gigantesco E a gente poder lançar dois jogos ao mesmo tempo Né? Ó A próxima tendência vai ser carros Isso é bom Porque a gente tá lançando o Truck Master 2 O Mask 2 A gente pode lançar o 3, né? Vou fazer um relatório de jogo aqui O Truck Master 2 Eu vou dar uma olhada nesse relatório aqui Porque assim Eu não mexi em nada daquilo que já tava certo Aí, ó Ver relatórios Olha lá, ó Olha o tanto de verde que nós temos Tá faltando o Hardcore Que eu vou aumentar mais um pouco Parece que eles estavam pedindo, né? Jogadores avançados E volta a história E o design de personagem Tem algum equilíbrio entre os dois Já tinha acertado o outro, né? Os dois aqui encaixaram já Não tá faltando dois Como é que deu 69 Você consegue me explicar, mano? Se tirar uma nota 69 Com tanto de verde desse É estranho Eu acho estranho Porque se eu faço isso lá no médio Que a gente tava na outra temporada Caraca, mano Eu tinha tirado nesse jogo aqui Uns 98 de nota Entende? Isso aí Talvez seja aqui em cima, né? 10% de jogabilidade Apesar que eles reclamariam, né? Ó Adorar os gráficos Adorar a qualidade de som Talvez seja de jogabilidade, né? Não sei Dá uma diminuída aqui Joga um ponto pra cá Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Deus sabe A nota dele, ó 76 de jogabilidade e controles São os dois que tem menos, né? Eu poderia, como eu falei Tirar um ponto de gráfico Tirar um ponto de gráfico Que joga pra cá Eu acho que isso vai ajudar muito Então o que nós vamos fazer é o seguinte Falta 22 semanas Eu acho que Quantas semanas a gente levou mesmo Pra fazer esse jogo? Deixa eu ver Outubro de Não, esse aqui foi lançado Quantas semanas? Não fala Início do desenvolvimento Junho Foi lançado em outubro, né? Só que não fala qual semana de junho, né? Então tem julho Julho Agosto Setembro Vai dar 2 4 8 12 22 É, não vai dar Poderia começar agora, né? Mas não vai dar Vai sobrar ainda Umas 10 semanas ainda Vamos esperar mais um pouquinho Vai que a gente ganha alguma cartinha também, né? Que ajude A gente espera Mais um pouquinho só O que eu vou fazer O que eu vou fazer A gente vai esperar um pouquinho Aqui cai pra 15 Quando cai pra 15 A gente inicia a fazer o Truck Master 3 Porque É possível que também a gente dê azar Porque aqui é a probabilidade, né? De 80% Se os 20% vai matar nós, né? Mas Sei Vai que cola, né? Vou esperar um pouco, né? Mas eu vou terminar esse episódio por aqui Porque tá ficando muito longo Já tem 52 minutos E no próximo episódio A gente faz aqui Esse planejamento, né? Vamos lançar o Truck Master 3 Pra aproveitar aí Beleza? Um grande abraço Deixa seu like E até a próxima E até a próxima